Feliz Ano Novo! Chegou aquela hora de refletir sobre o que foi feito no ano passado e planejar o que será feito nesse ano. E é exatamente o novo que traz essa motivação, essa vontade de fazer, de tirar as coisas do papel. Mas é fácil sentir essa motivação em janeiro, nos primeiros dias do ano, depois das festas, dos dias de folga, porque os dias vão passando, o mês de janeiro vai acabando, e às vezes a motivação também. Além de gostar do que você planejou, você também precisa ver um significado naquilo e acreditar no quanto é importante. Porque não perder o foco é um desafio, um grande desafio, é uma luta diária. Por mais que tenha várias dicas e receitas por aí de como não perder o foco, que aliás eu poderia estar colocando nesse vídeo, poderia mudar o título do vídeo, né? Para como não perder o foco em 2019. Talvez eu até coloque esse título. Porque a melhor receita é essa. Acreditar. Acreditar em você e acreditar no seu projeto. E é isso que o nosso canal deseja para você nesse ano novo. Acredite no seu crescimento. Mas acredite não só agora que o ano está começando e você começou a colocar suas metas no papel ou um pensamento mesmo. Acredite todos os dias. De janeiro a janeiro. Concentre suas forças no que mais te motiva. E vamos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é claro, existem outros pontos que a gente precisa tratar para o crescimento da sua empresa. Esse assunto não fica por aqui. Escreve aqui nos comentários a sua dica ou a sua dúvida. Ou se gostaria que falássemos um pouco mais sobre algum desses assuntos. Mas, mas pera. Tem como você dar uma clicadinha no curtir? Por favor. Obrigada por ter assistido o nosso vídeo. Até o final. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.